E aí galera, um tempão sem trazer um vídeo pra vocês da Roneteira Sem ideia de vídeo, a mente bugada Dezembrou, chegou o final de ano aí Me lembro como se fosse hoje, mano Lá em 2020, em dezembro, lutando pra comprar o Ronetão Sem dinheiro ainda pra comprar Fiquei meio que chateado, falei, nossa mano, não consegui comprar minha Roneteira em dezembro Aguentei mais um tempo Segurei mais dois meses, comprei em 2022, 2021 quer dizer, né Tenho certeza aí, mano, que muita gente em 2022 Pra realizar o seu sonho, cara Tentei seu foguetão, quatro cilindros, ou até mesmo botar moto, né Um celular bom, qualquer coisa aí Tava com saudade desse Ronco pro pai Bora que bora Que ódio que eu fico no caso dentro de um buraquinho, velho Um buraquinho pititico Já é o necessário pra fazer um estrago nessa moto já Dependendo da velocidade você cair no buraco, velho E é isso aí, galera Tá curtindo o videão? Deixa o likeão aí, tá? Se for novo no canal também, se inscreva Só marcha que for, né E aí E aí O Netão canta Rufai Uma viatura do bombeiro, bombeiro Boturona é tão pra cantar Vou pegar o botão por ali que eu não quero ir por aqui não Tem um sinaleiro ali que é osso Se você passa um ano no sinaleiro Olha o buraco aqui Vou pegar a rotatória ali Pra pegar voltando Tem um clube de ficar a minha corrente Tá uns estralos doidos Eu vou pegar por ali Meu Deus do céu Mais uma vez vim errado Era pra me pegar lá Eu vim e fui por aqui Se você é doido Eu volto aqui Só pra gastar mais gasolina Cara, tá estralando bonito Tá placa, placa, placa A câmera deu um piripaco e parou de gravar do nada É isso aí galera Esse vai ser o título do vídeo Há um ano atrás Estava tentando comprar essa moto Não consegui Fiquei chateado Mas não desisti, mano Trabalhei dobrado mais dois meses E consegui realizar Quer dizer, trabalhei três meses Que hoje eu juntei o dinheiro No dezembro Do janeiro E mais outros meses aí também Quem trabalha, mano Quem luta, corre atrás Conquista, tá ligado Você é doido Nunca imaginaria Que ia comprar o Ronetão logo lá Pegar ela Então me dar o dinheiro Me der a moto Comprar o Ronetão Que dada, tá ligado Não deveria nem um centavo dela É galera A câmera deu zebra Até a câmera Quem não fica sem trabalhar Ela fica cansada Fica 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 Figuissosa, né Bota pra gravar E do nada Fica parando Você é doido Eu tô com uma blusa Aqui na mochila Não vesti a blusa Tô de chinelo Minhas pernas tá queimando 85 graus Se a caçamba vai pegar direto Vai entrar Será Meu Deus Certeza Que muita gente vai realizar Seu sonho ainda Esse ano Ainda também Que comprasse o Ronetão Sei lá Outra moto Qualquer Essa ali é barril Aquele negócio De betume Gruda no pneu da moto Se dá uma derrapada E cair Barril Também que ele gruda Nas partes plásticas Da moto Já era É galera Hoje Deu B.O. 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 Carro de som chato Ali tive que cortar Galera Esse vídeo aqui Eu comecei a gravar Num dia E voltei pra vocês Num outro dia Só que deu B.O. Por que deu B.O.? Meu celular acabou caindo E acabou quebrando Galera Já pela tarde Tava gravando um vídeo Aí atrasou meu vídeo Consegui postar O vídeo de 4h30 Que nesse vídeo Isso aí O celular tá consertado Já Não sei que deu B.O. Vim trazer o celular No conserto Só amanhã Agora Só amanhã Pra vir pegar Amanhã Meio dia ainda É osso Vou bem Fazer o que né B.O. Todo final de ano Galera Já tomou prejuízo Isso desde 2017 Vem Não sei que o carinha Meteu o carro na frente Ali Tá bom Tá bom Pronto Tá bom Eu vou Tá gravando ainda? Tá gravando? Tá gravando ainda? Tá gravando ainda? Tá gravando ainda? Vai entrar? Só o B.O. né galera? Só o B.O. que acontece, mas... É a vida, né? É a vida que segue. É a vida que segue. É a vida que segue. Tchau, tchau.